A diferença que não seria, o quanto que as pessoas não iriam gostar de estar, não iriam gostar de frequentar, não iriam sentir aquele prazer maior, não, eu vou estudar, olha só o que o poder público estava oferecendo, é o melhor, é a qualidade, sabe? Só consigo pensar na Gabriela assistindo de fundo, não, na Gabriela eu só penso na senhora, não, espero que as estéticas se multipliquem cada vez mais nesse Brasil afora. O Medellín nos mostrou o quanto uma arquitetura e urbanismo de ponta inclusiva em lugares mais pobres pode levar mais de milhares de pessoas. Pode cá. Vamos falar em arquitetura e beleza, eu estou megancioso para ver como é que ficou a nova padaria da Votutu lá no coração da Brasilândia, em São Paulo. Bom, espero que a Votutu tenha gostado dos 10 dias de férias que ela teve, primeira vez, merecidas férias em Ubatuba. Dessa vez eu falei isso, eu estou aqui porque Deus permitiu que ela fique a setinha. Nesse momento, a Votutu está voltando de casa para o Brasil, ela não sabe que a obra está pronta. Ela acha que está indo gravar uma entrevista com a nossa turma que está com ela, enfim, o fato é que a gente realizou aqui tudo o que ela sonhou. A gente fez muito amor e fico muito carinho, espero que a Votutu. Promoção House na Boca e Cranha na Mão. Inspira, 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 inspira. ... a solução de um crime, e segundo a polícia, ela mesma cometeu. É só pedindo justiça mesmo, né, na carreta da saudade. Ainda restam camisetas com a palavra de justiça e a foto do Tony. Um aniversário vitorioso. Depois de 13 meses internada, a bebê que nasceu com 212 gramas, ... e uma reportagem especial vai acompanhar uma blitz em alto mar. Essa é uma história de violência e crime, fraude e impunidade, trabalho escravo, pirataria e morte. Fantástico, é daqui a pouquinho novo horário, lembra, às oito e meia da noite, logo depois do domingo ao ponto, na sua língua. O mercado pago tem crédito para quem trabalha quando o sol nasce... ... e para quem trabalha quando o sol se faz rápido e fácil. ... e para quem quer mais crédito, agora vai, venda mais que o mercado pago. Fortaleça sua defesa com a heterogermina. 70% da proteção do seu corpo está na flora intestinal. Enterogermina é um probiótico para a família com bactérias do bem que equilibram e restaura uma flora, fortalecendo sua defesa. Enterogermina. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha em Doe Alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br. Escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil. É uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de... ... é um ato de... ... realização, rede de banco de alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio, grupo RBS. Juntos contra o vírus. O que é para o vírus? ... lhe doce? O coração, pulmão, diafragma. Vamos, vamos. Vamos para a tomografia. Vamos, depois para a cirurgia, hein? Tá. Você é comissional a temporada de suco pessoal. E ver os nossos personagens salvando o livro dos pacientes que chegam no hospital. Agora você também pode fazer o mesmo. Participando de uma corrente. Os filhos de vocês estão precisando de sangue? Eu quero saber, quem aqui está disposto a fazer a doação? Eu, doutor. Eu também. Obrigada. Procure um setor mais próximo. Como pode doar? Sai, junte-se a mais. Saia em muitas dúvidas. A paz da planeta com os amigos, os familiares e vizinhos. Vamos, pressa a boca. E não, pressa.